Olá pessoal, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero te ensinar a como conectar uma garrafa de água mineral na sua garrafa de hidrogênio molecular modelo Slim. Eu me chamo Samuel Camargo e você está no canal E Vida Boa. Então pessoal, várias pessoas me mandaram mensagem aqui na internet me pedindo para fazer um tutorial ensinando como fazer isso. Apesar que eu já fiz em vídeos anteriores todo esse processo, mas a pedido de vocês estou aqui novamente para poder ensinar como fazer a conexão de uma garrafa de água mineral à sua garrafa de hidrogênio molecular. Então pessoal, aqui está a garrafa de hidrogênio molecular e aqui estão as garrafas de água mineral. Então você pode ter uma garrafa de 2 litros, 1 litro e meio, 600 ml, 300 ml. Todas as garrafas têm uma coisa em comum. Elas têm a mesma rosca, a mesma medida, tudo igualzinho. Então a garrafa de hidrogênio molecular vai chegar para você em uma caixa com todos os acessórios e dentre os acessórios vai ter esta peça que é o conector que você vai conectar da tampa da garrafa de água mineral na sua base da garrafa de hidrogênio molecular. Então vai chegar a caixa bonitinho para você. Se você não viu os vídeos que eu já ensinei, isso daqui que eu estou mostrando eu já ensinei em vídeos anteriores, mas a maioria das pessoas não estão assistindo e estão me fazendo as mesmas perguntas. Então nesse vídeo eu ia demonstrar novamente, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link dos outros vídeos anteriores para que você, se você que não viu, você assista e veja todos os acessórios que vem, como que a garrafa vem bonitinha na caixa e tudo mais, entendeu? Então a garrafa vai chegar para você, dentro da caixa vai ter esta peça que você de maneira alguma pode quebrá-la ou sumi-la, porque senão não vai ter como você fazer a conexão, porque precisa disso daqui. Então a garrafa chegou para você, a membrana já vai estar ativada, a bateria já vai estar bonitinha para você, carregada, então tem um pouco de água dentro da garrafa, entendeu? A membrana da garrafa não pode secar, se secar possivelmente ela pode estragar, então vou ligar ela aqui para você ver. Então eu liguei ela aqui em um ciclo de 10 minutos e ela está funcionando. Então um pouquinho de água aqui ela está funcionando, entendeu? Mas não é dessa forma que a gente vai utilizar a garrafa de água mineral. Então o que eu vou fazer? Vou desligar ela, vou remover o restante de água que tem dentro dela aqui, que tem só um pouquinho, vou colocar nesse copo aqui, coloquei aqui dentro, agora eu vou remover o corpo da garrafa, porque eu não vou precisar desse corpo, eu vou hidrogenar na garrafa de água mineral. Então suponhamos que você vai viajar e você vai levar somente a base, somente a base. Então você chegou lá em uma rodoviária, no aeroporto, sei lá o que, e comprou a sua garrafa de água mineral. Então você vai ter que estar levando com você esse conector e ele não pode sumir, porque se ele sumir você não tem como fazer isso, entendeu? Então aqui dentro tem uma rosca e aqui tem outra rosca. Então você vai, tem uma rosca maior que não vai encaixar, não encaixa. Então você vai ter que vir para a rosca menor. Você veio aqui, conectou, deu um apertinho, beleza. Agora, você pegou a sua garrafa de água mineral, comprou, está lacrada, está lacrada. Entendeu? Vou até medir o pH e o ORP dela aqui para vocês. Colocar um pouco nesse copo. Só um pouquinho. E aí você precisa do medidor de ORP, né? IPH. Caso você não tenha, é só entrar no nosso site, o link vai estar aí abaixo. Liga ele e a gente vai medir aqui o ORP dessa água. Então, como vocês podem ver aí, o ORP dessa água aqui está positivo. Isso significa que ela é oxidativa em mais 180, entendeu? Então, essa água que eu acabei de comprar lá na rodoviária, que tem o pH de 8.4, está aqui, ó. pH de 8.4, que é uma água que tem o pH bom, mas o ORP dela não está bom, está positivo. Significa o quê? Significa que essa água vai me oxidar, vai me deixar mais velho, vai me roubar elétron, vai me roubar juventude, vai me roubar energia, entendeu? Então, o que que acontece? Você está aí com a sua água, né? Você está vendo que ela está positiva, oxidativa, mas o pH dela é alcalino, está servindo para tirar a acidez do seu sangue. Então, você já conectou, conectou aqui dentro, colocou ele aqui dentro. Agora, de cabeça para baixo, você vai colocar ela aqui, na ponta da garrafa de água mineral mineral, e vai dar um leve aperto, pronto. Deu um leve aperto. Agora, você já está pronto para hidrogenar esta água. Você vira ela de cabeça para baixo novamente e aperta o botão. Então, como você pode ver aí, ó, ela começou a hidrogenar essa água que é oxidativa. Então, eu vou esperar ela hidrogenar esta garrafa por 10 minutos e vou voltar aqui para a gente medir quanto que vai ficar o ORP dessa garrafa, entendeu? Viu como é fácil? Então, o que que você precisa fazer? Você vai levar a base com você, você vai levar esse conector aqui com você, ele não pode quebrar e não pode sumir, senão não terá como você conectar a garrafa de água mineral na base da garrafa de hidrogênio molecular e não vai ter como você hidrogenar. Então, eu vou esperar 10 minutos aqui, vou dar uma pausa no vídeo. Enquanto está hidrogenando a água aqui, eu lembrei de uma coisa aqui para falar para vocês. Então, o que que acontece? Todas as vezes que você for fazer hidrogenação na garrafa de água mineral, você tem que tirar um pouco de água, entendeu? Está vendo? Tirei um pouco de água e você tem que apertar um pouco. Por quê? Olha a pressão, olha o tanto de borbolha que está saindo, entendeu? Então, aqui está gerando um gás aqui dentro da garrafa. E se você colocar sem tirar, está vendo que eu amassei a garrafa? Eu amassei a garrafa para esse gás, ele completar esse espaço aqui. Porque se você não dar uma amassada e tirar um pouco de água, a garrafa vai ficar desse tamanho, entendeu? Ela vai começar a inchar, inchar e pode ser que estoure aqui embaixo, entendeu? Então, não esqueça de forma alguma de tirar um pouco de água da garrafa quando você for hidrogenar e dar uma apertada na garrafa para sair o ar de dentro. Por quê? Quando estiver hidrogenando, esse gás vai completar o espaço aqui. Então, agora eu vou voltar aqui para mostrar para você como que a garrafa vai ficar gorda. Olha, observa que ela está, que ela está, eu apertei ela aqui, já está começando a estufar, olha, está vendo? Ela vai ficar normal de novo por causa desse gás que está gerando aqui dentro. Então, pessoal, já finalizou aqui o ciclo da garrafa, viu? Ela está redondinha novamente, não está mais amassada, está vendo? Olha o tanto que ela está dura. Por quê? Por causa do gás que foi gerado e ele agora está ocupando esse espaço. Então, agora aqui para poder você utilizar, basta você fazer isso aqui, ouve a pressão. Viu a pressão? O barulho? Então, olha, agora a garrafa voltou ao normal. Agora a gente vai medir aqui o ORP dessa água aqui que foi hidrogenada. Vou colocar aqui um pouquinho. Olha, vou tomar também. Excelente para a saúde, né? Porque agora é uma água antioxidante. Então, olha lá. Olha aí, para quanto que foi? Menos 600. Cinco minutos que eu deixei, já foi para menos 650. Menos, tá? Antioxidante. Então, foi para menos 650 o ORP dessa água. Então, agora a carga elétrica que tem aqui dentro é negativa. Agora ela vai doar elétrons para dentro do seu corpo, te deixando mais jovem, tirando a doença que está aí dentro de você, destruindo os radicais livres, tirando o dano oxidativo. Entendeu? Então, suponhamos, pessoal, que você queira levar essa água, você hidrogenou essa água. Daqui a uns, uma hora, o hidrogênio vai começar a perder efeito, porque o gás vai começar a evaporar, vai virar oxigênio novamente. E para você levar essa água para algum lugar, essa água não pode ter oxigênio aqui dentro. Está vendo que aqui dentro tem oxigênio? Não pode ter. Você tem que completar a água até lá no final, né? Depois que você terminar de hidrogenar, você completa até aqui no final e tampa aqui com a rosca, né? Com a tampa na garrafa, aperta bem. Então, o que acontece? Essa água vai ficar até aqui, então não vai ter para onde o hidrogênio ir. Então, você pode levar ela para o seu trabalho, para onde você quiser, que ela vai manter os 650 de ORP, entendeu? Mas se tiver ar aqui dentro, igual você está vendo aqui, o hidrogênio vai sair da água e vai vir para cá, entendeu? E aí ele vai perder a função dele. Claro que ele vai estabilizar. Isso daqui, daqui 12 horas, ele vai manter aí em menos 200, continuando sendo antioxidante. Vamos medir de novo aqui, só para a gente ver quanto que está. Vou jogar essa água aqui em outro copo. Descartar no outro copo aqui. E vamos medir aqui para ver se já caiu. Vamos fazer o teste, galera. Ainda não caiu. Olha lá. Menos 645. Tá vendo? Menos 646. Então, aproximadamente aqui em uma meia hora, você pode estar tomando essa água aqui tranquilamente, que ela vai manter o ORP em menos 650 por aí. Se você colocar dois ciclos, que é 20 minutos da hidrogenação, ele vai para menos 900, entendeu? Então, você vai ter uma água altamente antioxidante. Então, vou fazer uma demonstração agora com a garrafa grande, entendeu? Só que você tem que tomar cuidado porque a base pode virar, entendeu? Então, você vai ter a mesma coisa na garrafa pequena. Você vai colocar, ó. Colocou aqui o conector. Deu uma rosqueada boa. Vem de cabeça para baixo. Essa aqui é uma garrafa de um litro e meio. Pode usar de dois litros. Quantos litros você quiser, entendeu? Virou, tirou o ar. Tirou, deu uma apertada para tirar o ar, entendeu? Tira um pouco de água. Essa garrafa aqui já está com a água pela metade, né? Só para demonstração aqui mesmo. Dá aquele apertozinho. Vira ela de cabeça para baixo. Pronto. E bota para hidrogenar. Quando você aperta aqui duas vezes, você ouve dois bip. Isso significa que ela vai hidrogenar por 10 minutos e vai desligar. Mas essa água aqui é a mesma água dessa outra garrafinha aqui. E eu vou hidrogenar aqui um pouquinho só. E já vamos fazer o teste aqui para mostrar para você que aproximadamente dois minutos aqui de hidrogenação, ela já vai mudar o ORP. Que está positivo. De mais 180, ele vai ficar negativo. Isso significa que ele está dando energia para o seu corpo. Está dando vitalidade, saúde, neutralizando os radicais livres, neutralizando a acidez do seu corpo, porque essa água aqui é uma água alcalina, entendeu? Então, é excelente. Eu bebo todo dia. Aí você tem que ter cuidado, né? Porque, por exemplo, se a garrafa for grande demais, você tem que colocar em um lugar plano para não cair. Porque se cair e virar aqui, ele vai ficar hidrogenando sem água, entendeu? Porque ele vai virar assim, ó. Aí não vai ter água aqui para hidrogenar. Pode estragar o equipamento. Então, ou você escora na parede, você escora em algum lugar, ou coloque em um local plano, igual aqui a mesa que eu estou, para manter a garrafa em pé hidrogenando, entendeu? Então, essa água aqui é excelente, entendeu? Para a saúde. É uma água medicinal, que é a mesma que é produzida no filtro de Kagen. O filtro de Kagen tem eletrólise que transforma uma água ácida, uma água com ORP positivo, oxidativa, em uma água alcalina, e uma água com ORP negativo, antioxidante. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Mas é isso aí, entendeu? Se você não tiver conseguindo entender, veja os vídeos anteriores que você vai saber o que eu estou falando. É uma água que eu tomo todos os dias, só tomo essa água, entendeu? Que era para ser a propriedade básica da água. Ser alcalina, ter condutibilidade, ter o ORP negativo, mais os tratamentos que são feitos nas cidades, e os produtos químicos que eles colocam, neutraliza esses efeitos positivos da água na nossa vida. Sem contar que a água vem cheia de contaminantes, cheio de agentes químicos que vai alojar dentro de você e vai te contaminar. Então, eu aconselho você tomar uma água, de preferência água mineral e uma água alcalina, entendeu? E aí você faz a hidrogenação, igual a gente está fazendo aqui, para poder deixar essa água antioxidante. Então, eu vou fazer o teste aqui de novo, para você ver se pegar o resto dessa água aqui, o outro copo. Então, pessoal, deixei mais três minutinhos, e vamos ver aqui o que rolou. Se mudou ou não mudou aqui o ORP. Pronto. Vamos medir. Ó. Aí, ó. Com três minutos, ela já foi para 415, cara. Show de bola. Quase bateu menos 500, ó. Com três minutos de hidrogenação. Então, é isso aí, galera. Para você ver, né, como que é o esquema. Agora, eu vou mostrar aqui para você, ó, como você vai levar lá para... Suponhamos que você hidrogenou, e agora você quer levar essa água para o seu trabalho, sei lá para onde que você vai, né? Passear, vai num parque, quer manter esse ORP. Então, você vai colocar a água até a tampa, ó. É isso aí, ó. Água até na boca, ó. Tá vendo? Ó a água aí. Fechou. Tampou. Acabou. Agora, você pode levar para onde você quiser, que a água vai continuar mantendo aqui o ORP de menos 600, menos 500, menos 900. O ORP que der, entendeu? Que você hidrogenar, ele vai manter dentro da água. Por quê? Ele precisa que a garrafa não tenha espaço de ar para o hidrogênio evaporar, entendeu? Então, basicamente, é isso aí, galera. Lembrando que nunca deixe a membrana secar. Sempre coloca um pouquinho de água aqui e tampa. Tampe com aquela tampinha que tem aqui. Você já sabe. Se você não sabe, veja o vídeo aí na descrição que você vai entender. ou leve esse recipientezinho aqui, coloca um pouco de água, vede, né? Coloca a tampa. Beleza. Aí tá. Enche aqui um pouco de água que a membrana não vai secar, entendeu? Então, caso você queira, a garrafinha, né? Link abaixo. Tem aí no nosso site. Caso você queira, o medidor de ORP tem aí no link abaixo. Tá no nosso site. Qualquer coisa, entre em contato com o WhatsApp, manda uma mensagem para nós que a gente te auxilia nas coisas que você tiver com dúvida. Mas, como eu sempre falo, veja os vídeos anteriores que tá tudo aí, galera. Coloquei tudo, bem explicadinho, fazendo teste. Você não vai ver em outro lugar algo melhor do que isso daqui não, entendeu? Porque eu sou minucioso para poder fazer as coisas bem feitas, para te mostrar, porque é a coisa que eu uso, entendeu? Então, se eu uso na minha casa, se eu faço para mim, tem que ser top, entendeu? E é isso que eu estou passando para você. Então, aqui ó, saúde. Água alcalina antioxidante. super abraço a todos vocês. Samuel Camargo sempre estudando, testando, impostando para ajudar você, você aí ó, e a sua família. Valeu!